Pode também? Pode ser? O Bizerro? O Bizerro! Então! Ele causou? Ele foi responsável por complicar de vez o trânsito na manhã da última quarta-feira no Rio de Janeiro, ontem, né? Ontem! Rio de Janeiro! Essa aqui é a mãe do Bizerro, tá chamando ele! É, mas é o filho da mãe, né? O animal, ele foi visto pela primeira vez quando tava na linha vermelha, uma das vias expressas da cidade, movimentadíssima, né? É tipo uma marginal, né? É! Pra não causar problemas, os agentes da CET do Rio prenderam ele em uma mureta, mas ele caminhou até atingir o viaduto do gasômetro na zona portuária. Ele escapou, então, dos agentes? Escapou, escapou. Já entrando no centro da cidade, parou atravessando na pista, o que provocou a interdição. Não é que deu pra passar um carro, interditou. Até porque esses bichos, quando eles param, eles ficam, quando eles falam que empacou, né? Empacou. Fica lá, meu. Pacou, empacou. Aí era por volta das nove da manhã, ele foi capturado por agentes da CET Rio e o dono, que viu a confusão pela televisão, apareceu pra rescatar o Biseu. Menino, ele tá lá na rua. Onde que você tá? Ele conheceu o Biseu da televisão. Ele foi colocado em um carro de transporte, né? Pra animais e foi levado embora pra onde ele fugiu. Ah, aconteceu tudo isso. Aí o Biseu. Aí pra ele chegar na linha vermelha, ele andou também, hein? Cara, o que devem ter xingado a mãe do dono, né, velho? Aquela... 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 Aquela...